com licença, aqui tem a sala de espera da maternidade, é? é aqui mesmo você também rapaz, minha mulher ta ai a do moço também mas como eu to nervoso, mas que coisa, é incrível me diz uma coisa, é o primeiro eu perguntei se é o primeiro é o primeiro sim pois é, o meu já é o terceiro eu to assim, eu to uma pilha é escuta aquilo, Zacaria conta só uma coisa pra mim eu não sei, eu to admirado de você aqui, Zacaria mas por que? também sou igual a voz eu não sei, Zacario, depois do queijinho de mim, não ta contaminado? eu to cabrendo com você aqui o queijo ta mais eu não o queijo ta mais eu não eu quero saber, Zacaria, eu quero saber como é que é esse negócio eu não sei, cada vez que eu vim aqui, eu como maço de cigarro eu como maço de cigarro que? você come o maço de cigarro? é o cigarro e o maço? não, só o maço o cigarro é sobremesa, Zacaria não se mede, nenhuma coisa meu Deus do céu o pior é aquela porta que não abro de jeito nenhum você ta reclamando? eu to aqui desde ontem, to falando na Tocalmo senhor? meu parabéns é um lindo menino ele é louro é louro eu não consegui eu to melhor que o bambu eu consegui eu fiquei ela falou que ele queria ai eu cheguei ai ela falei olha com minha filha casa com ele tem que ir lá pra mim ai eu é meu filho é louro mas é meu eu sei que eu faço eu sei que eu faço eu eu conheço ui 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 aqui sabe com esse é o quinto filho completei meu time de basquete ah basquetebola em casa cinco filhinhos nois só eu sei a fórmula isso ui 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 agora vocês que vão ficar ai um massa de cigarro pra comer viu filho ui ele hoje torna tranquilo pois é e nós vamos continuar penando aqui tom o cigarro tom o cigarro senhor meus parabéns é que é é uma linda menina é minha é é seu pesando 3 kg de 200 gramas é minha eu sou pai é minha não peraí não peraí não peraí não peraí peraí vamos organizar sua maternidade aqui eu cheguei aqui primeiro do que ele e a senhora atendeu ele primeiro é é tão furando a filha ai olha que eu acho bom vocês irem reclamar com a cegonha porque isso não é problema meu é claro é claro que não é é linda a minha filha é linda olha já é clarinha a verdadeira Miss Brasil não é linda eu vou levar ela pra casa e vou mostrar pra vizinha da sala nasceu minha filha é linda nasceu tá vendo só já foi embora o furador de fila ai tem negócio ficou nós dois aqui né é vamos continuar penando aqui ai meu deus do céu será que vai demorar muito hein se eu tô perguntando será que vai mesmo hein sei lá eu vai perguntar pra ela eu tô aqui nervoso não aguento mais tô nervoso carvalheiros ai é qual o ímpa pá ganhei 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 meus parabéns é um lindo menino que me mandou beijando quatro quilos o que? o que bonitinho o que bonitinho o que bonitinho o que bonitinho de gatinho olha que mesmo é a cara do pai é a cara do pai é a cara do pai o senhor é que vai ficar penando aqui agora tchau 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 enfermeira e eu tô aqui esperando tanto de tempo cadê o meu? não foi não é? calma meu senhor calma precisa ter calma me diga uma coisa desde quando a sua senhora está aqui? minha senhora? claro ou ela precisa vir é?